Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma tirada de cartas do Oráculo das Flores para o signo de gêmeos. Você do signo de gêmeos, o que energia do Oráculo das Flores tem para trazer para você hoje? Estou fazendo a leitura um pouco diferente, acho que é muito mais intuitiva e é muito mais interessante para você. Vamos lá, vou tirar três cartas para você geminiano. Interessante que às vezes eu pego a carta e me vê muito forte, não é essa carta, eu pego e troco. Vamos lá, a primeira carta que saiu foi a Orquídea, a segunda carta foi o Agapanto e a terceira carta a Flor de Lótus. E o que essas cartas trazem de leitura para você neste momento? É muito provável que você do signo de gêmeo esteja passando por um momento em que você precisa colocar em prática a sua intuição, o que você está pensando, aquele seu sexto sentido, não na verdade o que você está pensando, mas esses insights que você tem no seu dia a dia, colocar eles mais em prática. Isso vai te auxiliar a buscar um momento de mais humildade também, tá bom? Então, utilizar da sua intuição e da sua humildade para que você consiga se conectar com você mesmo. É interessante porque saiu a Flor de Aquário, a Orquídea e Lótus, que é uma conexão espiritual. E o Agapanto quer ter humildade e veio muito forte agora para mim para falar o seguinte, para você, no signo de gêmeos. É o momento de você colocar a sua intuição na prática. Sim, isso é óbvio. Mas, porém, é necessário você ter humildade para buscar um apoio espiritual, para se permitir sentir essa intuição, para se permitir abrir o seu caminho, a sua mente, para aquilo que realmente há dentro de você. Abrir a sua mente para o ser divino que há dentro de você. Então, é super importante você se olhar dessa forma essa semana, buscando estar mais alinhado com a sua intuição, como consequência com a sua espiritualidade e você ser humilde o suficiente para você falar assim, poxa, eu sou uma pessoa aqui que estou buscando um aprendizado, um desenvolvimento e vou experienciar, eu vou experimentar, utilizar esses insights, essa minha conexão espiritual, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Namastê.